Aqui a gente tem uma breve descrição sobre o país E nas contracapas a gente tem um catálogo referente ao álbum Aqui começam as peças em 1970 Aqui o plano atual E essas duas últimas páginas são as moedas comemorativas Primeiro período, período intermediário que tem só uma E do plano atual São várias peças